Olá pessoal e hoje eu venho com uma notícia muito triste sobre o prefeito de São Paulo Bruno Covas ele acabou falecendo hoje às 8h20 da manhã desse domingo ele que tinha 41 anos e deixou um filho Thomas de 15 anos ele estava lutando desde 2019 ele lutava contra um câncer no sistema digestivo e nos ossos e no fígado também infelizmente ele veio a falecer esse ano muitas pessoas conhecidas e famosos, familiares, particular foram a óbito, faleceram, está um ano bem difícil para todos nós e a gente aqui do canal no BR Ribeiro deixamos pêsames a toda a família enlutada infelizmente mais uma pessoa se foi, não é pessoal? eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no canal que é muito importante e até o próximo vídeo